Vamos lá, gente, eles vão subir a escada com um bolo gigantesco, com certeza vai dar merda, né? Quando eles gravam, sabe que alguma coisa de mal vai acontecer. E eu tô torcendo pra que cai, brincadeira, gente, mas a gente sempre vem esse pensamento, né? Olha como é que tá mole o bolo nessa parte aqui, tá vendo? Tá assim, ó. Eita, que abaixaram até a luz aí, o povo não vai enxergar. Complicou a vida dos caras. Olha, gente, mas... Não sei por que eles tão andando agachado assim, vai dar merda. Tem o que, quatro? Quatro pessoas segurando, né? É, quatro, cinco, acho que tem um outro cara atrás ali do bolo. Olha lá. Ai, vai bater aqui em cima, quer ver? Ah, por isso eles tão baixados agora, entendi. Pra não pegar o... O bolo é tão gigantesco. Ai, gente, vai cair, tá mole demais aqui. Ai, cai logo o bolo. Ó, vai bater, vai bater. Ai, gente, vai cair. É desopor, esse bolo é... O cara tocou na mão. Então é de mentira, então. Ou é de verdade? Ó, só se o cara lambeu os dedos, é porque é de verdade. Ó, ele fez assim, ó. Deve ter colado ali. Só dessa vez ele tocou aquela mãozinha dele ali e tocou no bolo, né? Depois o pedaço vem pras pessoas. Que horror, né? Olha o tamanho desse bolo. Cara, não tô nem entendendo o que é esse bolo, hein. É de fadinha, né? Eu acho que é tipo... Nossa, que lindo, né? Lindo de absorção. Eu cito uma festa com um bolo desse. Olha lá, que hora eu disse que eles vão cair. Demora pra cair. Nossa Senhora. Vai cair nunca, não, gente. Vai cair, não. Não caiu, gente. E colocaram no chão o bolo. Vamos comer, galera? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.